Música Ai caceta! Vai descer Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr Quem ficou, ficou Eu corri, eu corri, quem ficou, ficou Eu tô indo, eu tô indo Me prendeu, me prendeu, aqui me prendeu, me prendeu. Ah, cara. Tem as tora aí, Aguinas? Vou passar ele. Aí, Nack, na moral, velho, vem cá. Tem um monte de tora aqui. Tem, tem, mas eu vou matar o Nack primeiro, peraí. Ele tá lastrando, né, com esse negócio aqui. Puta, eu caí e morri. Ah, porra. Ai, Nack, porra, velho. Tem muita lastra, velho. Sério, ele mete o fake surdo. É, então, esse fake surdo tá tendo, velho. Ele tá rindo, eu tô vendo aquele rindo. É lógico que ele tá rindo. Ele veio, me deu as varadas e eu caí do prédio, velho. Olha isso, cara. Você mereceu. Não consigo chegar a um lugar nenhum nesta cidade sem passar por engarrafamento, cara. Calma lá, acabamos de... Engarrafamento, putz, cara. Putz, grila, malandrage. A população... Tem que comprar menos carro, tem, né? Mas não tem transporte público. Vergonha! E vai dar, e vai dar, e vai dar, e vai dar. Toma! Nossa! Cruzamento e Yuri Alberto! Beleza! Nossa! Que absurdo! Que absurdo foi isso! Cara, falta sem bola aqui, juizão. Eu tomo um objetivo de... Aí, o lobo, o Limas, ferrou. Atrás de você, atrás de você. Liminha. Três, senão a gente vai ficar muito atrás. Tem um lobo atrás de... Como é que você morreu? Como é que você morreu? Como é que você morreu? Vai, Nakano. Vai, vamos tentar, velho. Vamos tentar. Nakano, vamos tentar, velho. Vai! Me levanta! Me levanta! Eu vou te levantar de volta! Eu vou te levantar de volta! Mas você vai levantar pra levar pra onde? Vai! Vai! Só esperar a natureza disso. Tá. Eu vou te levantar. Eu vou te levantar de volta. Tá sim! Tá sim! Vai, Nakano! Só trolar. Beleza. Vai trolar. Beleza. 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 Não, tá certo. Eu mereço mesmo. É bom. Eu aprendi a lição nessa fase, tá ligado? Conhece o Tanjiro, Apocão? Não, mas cara, eu comecei a ver Naruto, hein? Comecei a ver Naruto, mas tô bem no comecinho. Estou na segunda fase da prova Chunin na Floresta. E eles estão lutando contra uma mulher lá que virou uma cobra gigante que eu esqueci o nome dela. Eu nem sei se apareceu o nome dela ainda pra mim no vídeo, mas eu tô assistindo. devagar, mas tô assistindo. E tô gostando, hein? É bom? Alô, Saski! Valendo, hein? Agora a gente vai lá pra cima, só observando. Aquelas escadas lá do outro lado fui eu. Eu morri! Ai! A carinha dele! Mas não, do nada! Do nada! Morreu! Cai daqui, Apocão! Isso é muita mentira, velho! Que levantada ridícula, cara! Você tá levantando parecendo uma velha de 90 anos, cara! Nossa! Cai! 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 Me ajuda! Me dei! Morri! Um jogador é expulsável! O Nakano me matou! Podia ter expulsado ele! Foi? Apareceu aqui! Apareceu pra mim! É a mesma coisa! Caralho! Expulsável! O Nakano é expulsável pra ele também! Por quê? Eu acho que você tá trolando demais, velho! Não tô, não tô, não tô! Cara, apareceu! O jogo tá falando que você é expulsável, velho! Saiu do jogo! Ué! Alguém expulsou o Nak! Ai! Ai! Foi o BT! O BT! Aí! 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 Olha que alastra! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Eu tinha esse problema do café do amigo também, Nak! Eu troquei o café cedo por leite de magnésio! Leite de magnésio! Eu ficava o dia todo com mais disposição! O problema é que o magnésio foi morar fora do Brasil! F! Ué! Magnésio! É o nome do cara? Caraca! Volta magnésio! Boa gente! Boa gente! O BT tava aqui! Ué! Resgatou me matando! Mas pode ir matando hein! Ué Li mano! O que que tu fez Li mano? Não sei! Não sei! E ae ô Liminha! Caraca! Caraca! Matou! Caraca! O Gava Toalete! O Gava Toalete! O Gava Toalete! Eu vi! Não foi! Não foi! Eu to descendo ai! Não fui eu! Não fui eu! Não fui eu! Não fui eu! Passaram a net! Cara! Quando eu cheguei já tinham passado! Eu vou pegar essas madeiras ai que cê tá precisando velho! Vai passar o Gal! Ele tá away lá velho! Vai nas armas! Vai se passar ele vai puluti a bonac! Como é que ele vai voltar girando velho! Vai ser da machadada! Vai BT! Vai BT! Não tenho coragem não! Ele me banhe da live! Me banhe da Twitch se eu fizer assim! Cadê ele? Ele tá aqui dormindo igual um pastrana! Não dá pra roubar as paradas pelo menos! Não era só pra roubar pô! Pastelão né velho! Cadê os frangos? Que beleza! Que beleza! Que coisa linda! Zeramo! Zeramo! Bora! Viva o desmatamento! Viva o desmatamento! Viva o desmatamento! Aí é troca! Desmatão é! Não é madeireira que nós estamos inaugurando? Virou DM! Virou DM! Parou! 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 Olha lá! Caiu! Parou! 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 Para BT! Nossa BT! BT do céu! Oxi, tá lagado! Oi! Ah BT! Parou! Coqim! Peraí! 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 Deixa eu ajudar a Olivia! Levanta o BT Garotão matou o Livia Como assim? Garotão matou o Livia Apareceu, velho Tem um boneco que chama garotão Vai, 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 BT Pega lá, lá Pega lá, BT Tô fortalecendo aqui no... Pega lá, que eu tô aqui no... Nossa, igual a bala Igual a bala, igual a bala Ué, essas bombinhas são ótimo, viu? Olha o Livia, olha o Livia Olha o Livia Não, mas... Os brincadeiros expulsáveis Ah! Os brincadeiros expulsáveis Esputa, expulsa, expulsa Já fez isso, já fez isso Acaba logo a brincadeira Já fez isso Já fez isso Aí, ó, vê lá Porque tá vendo aqui Eu tô vendo que a gente não é do mesmo time Convidei, convidei todo mundo Convidei todo mundo Pô, senão, ó... Policina pra matar Sai embora, né? Policina pra matar Policina pra matar Policina pra matar Policina pra matar Entra no mesmo time Entra do mesmo jeito Entra aí, ali Eu tô vendo que a gente não é do mesmo tempo Eu tô vendo que a gente não é do mesmo tempo